Fala rapaziada, e aí? Belezão? Se liga só, vou passar pra vocês hoje uma receita top, uma receita muito versátil também, tá ligado? Vou passar pra vocês aqui, nossos insumos já estão aqui ó, daqui a pouco vou apresentar pra vocês um por um, se ligou? Depois eu vou apresentar pra vocês, vou mostrar pra vocês o passo a passo, na sequência aqui de cada um desses ingredientes, vocês devem estar curiosos pra saber que receita é essa tão versátil e com tantos insumos assim. Moqueca, é, hoje a gente vai fazer moqueca, e moqueca de que? A gente vai fazer hoje moqueca de camarão, aqui ó, os camarões já estão aqui, limpos, já adiantei aqui alguns processos de camarão que eu vou falar pra vocês aqui na sequência do vídeo, então isso, cara, basicamente é isso, a base da moqueca é muito parecida para todos os tipos de moqueca, aí tem a moqueca baiana, a moqueca capixaba, vou ser sincero pra vocês, eu não sei se essa se enquadra mais como moqueca baiana ou como moqueca capixaba, se tiver algum baiano aí, algum capixaba aí, depois que assistir o vídeo faz um comentarizinho pra gente poder criar essa resenha aí, pra poder esclarecer até essa minha dúvida, porque realmente eu não sei. Essa moqueca vai ser de camarão, como eu falei, eu vou mostrar os ingredientes pra vocês aqui na sequência do vídeo, tá ligado? Como eu disse anteriormente, vou mostrar também o passo a passo de cada ingrediente na sequência, porque isso também é muito importante, a gente tem que saber o tempo e o processo de cada ingrediente aqui pra nossa receita dar certo, nossa receita ficar saborosa. Espero que todo mundo faça, você ligou? Espero que vocês comentem, espero que vocês curtam esse vídeo, espero que vocês compartilhem esse vídeo e quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, vocês receberem a notificação, vocês ficarem por dentro das nossas receitas e das nossas dicas no canal, hashtag homens na cozinha. Vou mostrar pra vocês os ingredientes, quero ver todo mundo fazendo, e aí? Qual é a sua desculpa? Bora cozinhar. Se liguem, vou mostrar pra vocês o ingrediente na sequência que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai colocar azeite na panela extra virgem, depois a gente vai colocar cebola, cebola roxa, alho, pimentão vermelho, pimentão amarelo, tomate, depois a gente vai colocar molho de tomate, leite de coco, azeite de dendê, pimenta calabresa, se tiver pimenta dedo de moça fica muito bom, não vou botar porque eu não tenho, vou botar pimenta calabresa por conta disso. Sal, pimenta do reino, camarão, ah esse camarão aqui ele tá temperado com sal e limão, beleza? E a gente vai finalizar com coentro. Se ligou? Vai ficar um tiro, olha como é que fica bonita essa palheta de cores aí desses ingredientes, se ligou? Eu vou deixar a descrição de cada quantidade dos ingredientes pra nossa receita, na descrição do vídeo, valeu? Aí ó, azeitezinho já tá na panela, coloca aqui a cebola, e na sequência da cebola, a gente vai dar uma mexidinha aqui agora, o que a gente vai colocar aqui agora? o alho. A gente vai deixar isso aqui refogar mais ou menos aqui uns 3 minutos, aí depois vai aquela sequência, pimentão vermelho, pimentão amarelo e tomate. Eu mostro aqui quando eu tiver colocando tomate que tá meio complicado de gravar assim, colocando todos os insumos, valeu? Mas ó, azeite, cebola, alho, depois pimentão vermelho, pimentão amarelo e tomate. Depois que você passar uns 3 minutos, a gente vai colocar o pimentão vermelho e pimentão amarelo, mais 2 minutos, depois a gente coloca o tomate e deixa mais uns 3 minutos, valeu? Aí eu mostro quando eu for colocar o molho de tomate aqui, ó. Tamo junto. Aí ó, como eu falei, eu tentei o que passou, né? Olha, eu coloquei aqui o pimentão vermelho, pimentão amarelo. Agora eu vou colocar o tomate, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? Vai colocar sal, ó, e a gente vai cobrir isso aqui. Bota um fogo médio aí, aí deixa sair mais ou menos mais uns 3 minutos, vai começar a formar o molho, aí a gente acrescenta o molho de tomate e deixa mais uns 5 minutos, se ligou? Aí ó, como eu falei, ó, começou a juntar líquido, isso ligou? Vamos, agora a gente entra aqui, ó, com o molho de tomate, vou dar uma mexida aqui, vou abafar mais um pouco, deixar aqui mais uns 4, 5 minutos, fogo baixo, pra tirar um pouco a acidez desse molho de tomate aí, pra começar a formar a base da nossa moqueca, valeu? Eita, dedê, fumaceira, hein? Mas então, já formou o molho, já deixamos aqui 5 minutos, 5 minutos, o molho de tomate já deu uma reduzida aqui, já perdeu um pouco da acidez, a gente entra aqui agora com o leite de coco, vamos mexer isso aqui, na sequência aqui, ó, a gente vai colocar nossos camarões, a gente vai deixar mais uns 5 minutos e a nossa moqueca vai tá quase pronta, aí ó, se liga, a base tá pronta, vou colocar aqui agora, eita, os camarões, vamos dar aquela mexida, cara, a gente vai deixar esses camarões aqui cozinhando aqui nesse molho, mais ou menos em 5, 6 minutos, se ligou? já coloquei sal, agora vou colocar aqui, ó, que eu adoro, adoro, pimenta, é opcional, tá? se não quiser botar pimenta, é com você mesmo, eu adoro pimenta, se liga só, vou abafar essa parada aqui, 5, 6 minutos, finalizar com coentro, e eu vou mostrar o resultado pra vocês, aí, se liga, 5 minutos, os camarões já chegaram no ponto, tá? tá top, o que a gente vai fazer aqui agora, por último, não menos importante, dendê, cara, cuidado pra não pesar a mão no dendê, que o dendê tem um gosto forte, tem gente aí que pode ter algum tipo de problema se botar muito também, se liga só, nossa moqueca tá praticamente pronta, o que a gente vai fazer aqui agora? a gente vai finalizar ela com coentro, olha que maravilha, eita, lelê, nossa moquequinha tá pronta, deliciosa, vou deixar que ferver mais uns 2 minutinhos aqui, coisa pouca, eu vou fazer uma parada, vou montar um prato bonito aqui, vou apresentar pra vocês, ali eu vou mostrar pra vocês o prato pronto, fiz um arrozinho com essa moquequinha, olha que maravilha, eita, lelê, quero ver todo mundo fazendo, hein, sem desculpa, hein, haha, olha isso, galera, olha o resultado da nossa moquequinha de camarão, quero ver todo mundo fazendo essa receita, tem, quero ver todo mundo comentando, e vamo que vamo, demorou, camarones, haha, e aí, com essa desculpa, bora cozinhar,